Minha vida parece sem direção Me sinto correndo na contramão O peso que carrego em meu coração Está tão difícil não ceder Batalhas internas quero vencer Foi o que me trouxe aqui Pra encontrar você Eu me refaço Juntando os pedaços Ou me levantando do chão Eu faço tudo Só por um segundo E chamar a tua atenção Se eu te tocar Apenas te tocar Se eu te tocar Tudo vai mudar Se eu te tocar Tuas vestes eu tocando Se eu te tocar Tudo vai mudar Se eu acreditar Em meio a tanta confusão Me sinto sozinho na multidão Tanto que eu sofri Pra chegar a ti E o que eu preciso fazer Jesus não quero mais sofrer Se o mundo não me ver Eu espero Espero Deus me tocar Apenas me tocar Se Deus me tocar Tudo vai mudar Se Deus me tocar Apenas me tocar Se Deus me tocar Se Deus me tocar Tudo vai mudar Eu preciso ser tocado Transformado Eu preciso ser tocado Eu preciso ser quebrantado Eu preciso ser quebrantado Vem me sofrer Eu preciso ser quebrantado Se Deus me tocar Se Deus me tocar Se Deus me tocar Tudo vai mudar Se Deus me tocar Apenas me tocar Se Deus me tocar Rios de águas vivas Fluirão Vou acreditar Vou acreditar Eu preciso ser quebrantado Eu preciso ser quebrantado Obrigado.